A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco.com.br E interaja com a apresentadora Ana Tereza Olá amigos da Web Rádio Fraternidade Aqui é a Ana Tereza falando Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma Com a nossa alegria de sempre E no desejo sincero de que você também se sinta agora envolvido Pelas bênçãos da espiritualidade maior e acalme seu coração Hoje escolhi para a gente conversar sobre um trechinho da carta de Pedro Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10 Porque aqui tem uma recomendação importante para a gente Para começar esse nosso diálogo Diz Pedro assim Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes Refreie a língua do mal E evite que os seus lábios falem dolosamente Aparte-se do mal Pratique o que é bom Busque a paz E empenhe-se por alcançar Porque os olhos do Senhor Repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Mas o rosto do Senhor Está contra aqueles que praticam o mal Então minha gente, essa dica de Pedro Do que a gente precisa fazer para a gente ter dias felizes Vai ao contrário do que a gente escuta por aí, não é verdade? A gente entende que ser feliz é a gente conquistar a realização dos nossos progressos, né? Não que isso não seja verdadeiro Se a gente se envolve nos nossos projetos com amor Os projetos de vida, né? Os projetos profissionais Os projetos familiares Claro que isso dá felicidade para a gente Mas ele está falando de uma coisa mais profunda do que isso Porque muitas vezes a gente pode até conquistar tantas coisas de ordem material Títulos, lugares, posições Mas o nosso coração não está tranquilo Nós não nos sentimos pacificados por dentro Não nos sentimos em sintonia com o bem maior E aí o que o Pedro está ressaltando para a gente aqui Que o que dá felicidade é real mesmo Ó, quem quer amar a vida e ver dias felizes Precisa fazer o quê? Cuidar do mal que está dentro do nosso coração Por quê? Por muitas razões Vou lembrar aqui um pedacinho de uma fala de Jesus, né? O mal não é o que entra pela boca Mas o que sai da boca do homem, né? Então, aquele mal que a gente fala Que a gente chama de maledicência, né? Quando a gente fala mal de alguém Fala mal dos outros Fala mal de uma instituição Fala mal de uma religião Fala mal do chefe Fala mal do ex-consorte Enfim Quando a gente não está bem A gente começa a identificar Tantos defeitos do lado de fora Eu não estou dizendo que a gente tem que ser ingênuo e cego Para as dificuldades do mundo, não Mas uma outra coisa É eu falar irado Aborrecido Querendo convencer os outros Desse meu ponto de vista Trazer aquele clima pesado De crítica E de mal estar, né? A gente faz isso quando a gente não está bem Como se a gente quisesse aliados Para aquilo que a gente está sentindo, né? Então, quando você estiver se sentindo assim O Pedro está dizendo para a gente aqui Refreia a língua do mal Então segura a sua onda um pouquinho Bebe a água da paz Não é que o Chico Xavier recomenda para a gente Porque se isso está transbordando É porque seu coração está cheio disso Então, em vez de você continuar transbordando Que tal cuidar Do que está te incomodando tanto Então a boa pergunta Que você pode fazer para si Para começar a trabalhar a paz no seu coração É você perguntar O que você está precisando nesse momento Se está te incomodando tanto Isso ou aquilo Essa ou aquela pessoa É que você está sentindo falta de alguma coisa Alguma coisa com você Está esvaziada Então vou dar um exemplo Se você começa a reclamar De alguém que é muito barulhento De alguém que fala demais De lugares tumultuados O que você está precisando é de silêncio O que você está precisando é de umas férias O que você está precisando é de repouso Então, ao invés de você continuar na reclamação Contínua De que o lado de fora está barulhento Porque o lado de fora não vai mudar Só porque você está cansado Você precisa se afastar disso E procurar esse recolhimento Que a sua alma está te pedindo Se você está reclamando De lugares desorganizados De pessoas desorganizadas Qualquer coisa parecida com isso O seu coração está pedindo o que? Segurança Seu coração está pedindo ordem Está pedindo algum tipo de rotina Que te acalmaria Então, vá em busca dessa ordem Que o seu coração está te pedindo Ao invés de você continuar reclamando Das pessoas desordeiras, desorganizadas Não quer dizer que você não possa ajudar A organizar um ambiente Porque você está vendo que está desorganizado Eu estou falando desse lugar Que Pedro está ressaltando para a gente É quando os nossos lábios falam dolosamente Porque aí a gente carrega Porque a gente está com raiva, né? A gente carrega nas palavras A gente carrega nas críticas Então, cuidado com o que a sua boca reclama E para quem reclama, né? Você até pode reclamar para um serviço melhorar Então, você vai procurar a pessoa certa Que pode resolver e dar conta Daquela sua reclamação Agora, quando você reclama com todo mundo Você transtorna o ambiente E não muda nada Você desabafa Mas a sua raiva não vai passar Porque volta ao desconforto Porque ele não está resolvido Então, o que o Pedro está recomendando é Aparte-se do mal Então, é Separe-se disso Você começa a ficar com esse grande número de indignação Respira Se afasta um pouquinho disso E observa o que está acontecendo comigo Que eu estou precisando Derramar tanto féu aqui no meu entorno, né? Busque a paz e empence por alcançá-la Então, o Pedro está dizendo assim Tem um trabalho que você precisa fazer com você mesmo Porque, às vezes, a gente acha Que ficar em paz é quando está tudo arrumado do lado de fora E não é assim que a paz começa A paz do mundo começa em mim, não é isso? Então, como é que eu me pacifico? Como é que eu me acalmo? Não é gritando Não é berrando Não é você transtornando todo o seu ambiente em volta Reclamando sem parar Que as coisas vão se modificar Ao contrário Sabia que as pessoas se afastam No começo até elas podem te escutar Depois de um tempo ninguém mais aguenta isso Nem você mesmo está aguentando Tanto é que você está transbordando Então, a dica de Pedro é Busque a paz, mas empenhe-se por alcançar Então, eu estou dando aqui um exemplo Uma maneira da gente se empenhar para alcançar a paz é Para de falar tudo isso que está te incomodando A esmo falando sem parar sobre isso que está te incomodando Silencia e pergunta para você mesmo O que é que eu estou sentindo falta agora? O que é que eu estou precisando agora? E vai em busca disso De se cuidar De se proteger De se pacificar E para poder corroborar isso Eu estou aqui com o livro Vinha de Luz No capítulo 27 Em que Emmanuel, pegando esse trechinho aqui mesmo Da carta de Pedro Diz assim Então, logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço Porque Pedro está dizendo para a gente praticar o bem Então, se você para de reclamar E começa a agir no bem Pode ser até na direção daquilo que você tanto reclama Minha nossa Você mesmo começa a melhorar Então, você está vendo a casa desorganizada Em vez de sair reclamando Começa a organizar a casa Se pacifica primeiro E aí continua ele Lembremos-nos de que não basta evitar o mal É preciso nos afastarmos dele Semeando sempre o bem E que não vale tão somente desejar a paz Mas buscar e segui-la Com toda a persistência da nossa fé Então, meus amigos A paz é possível sim Mesmo quando há caos do lado de fora Alcançar essa paz interna Significa o que eu posso fazer por mim Para eu parar de me envenenar De me intoxicar E continuar envenenando E intoxicando Os espaços, lugares, relações Por onde eu ando E aí eu não posso deixar de falar na prece Né, minha gente? A prece é esse lugar De calma interior Que na conexão com Deus A gente pode descansar E se pacificar A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Palavras para a Alma Apresentação de Ana Tereza Camasmi Escreva para o e-mail faleconosco arroba radiofraternidade.com.br Interaja com a apresentadora Ana Tereza Rádio Fraternidade Obrigado.